Na primeira parte do capítulo, o profeta Ezequiel volta a ter uma visão. Nesta visão, ele é levado ao átrio interno onde pôde observar a glória de Deus. Podemos notar que a visita que começara pela porta oriental do templo termina no mesmo ponto. O profeta consegue contemplar a glória divina vindo da direção do oriente e enchendo o templo. Nesta visão, o profeta Ezequiel é informado sobre os parâmetros que deverão ser seguidos para construir um altar para o Senhor, onde é informado que os levitas oferecerão sacrifícios ali. Além disso, são informadas as medidas exatas a serem seguidas na construção desse altar. É interessante notar que em Ezequiel 10,19, a glória do Senhor foi vista a sair do templo e parar a entrada da porta oriental. Posteriormente, em Ezequiel 11,23, a glória do Senhor sobe do meio da cidade e se põe sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ocorre que no capítulo de hoje se dá o inverso. A glória do Deus de Israel vem do oriente e enche o templo. Esta era a maneira de simbolizar que a alienação entre Deus e seu povo, que durara durante os anos em que o templo estiver em ruínas, essa alienação seria vencida. Deus habitaria de novo no meio do seu povo. Finalmente, antes disto, Deus lhe mostra seu trono e diz ao profeta que a maldade dos homens não chegou àquele lugar e que o altar servirá para purificar a vida do povo, pois profanaram o nome de Deus com suas abominações. Mas não era apenas o fato do templo estar em ruínas que impedia a habitação de Deus com seu povo. O capítulo nos diz que o pecado de Israel impedia a presença de Deus. Por isso, o profeta exorta as pessoas ao arrependimento sincero e à observância das leis do templo. Deus também dá os sacrifícios que devem ser feitos e encerra o capítulo com a promessa de que eles serão aceitos pelo Senhor depois disso. Esta leitura me faz refletir no seguinte. Preciso viver em harmonia com Deus para que em dia eu possa habitar na presença dEle. Mas Ele já tomou providência para que isso possa acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Assim, façamos de Jesus o nosso amigo e salvador. Amém.